A Viúvinha É mais do que a desgraça É uma fatalidade A miséria com o seu cortejo De privações e de desgostos A humilhação De uma posição decaída A terrível necessidade de aceitar Se não a caridade Ao menos a benevolência alheia Tudo isto Desenhou-se com as cores Mais carregadas No espírito do moço A simples palavra que seu tutor Acabava de pronunciar Contudo, como já se havia De alguma maneira preparado Para uma vida laboriosa Pelo tédio que lhe deixaram Os seus anos de loucura Aceitou com uma espécie de resignação O castigo que lhe dava a providência Estou pobre Disse ele respondendo ao Sr. Almeida Não importa Sou moço, trabalharei E como meu pai hei de fazer uma fortuna O velho abanou a cabeça Com uma certa ironia Misturada de tristeza O Sr. duvida? O meu passado dá-lhe direito para isso Mas um dia lhe provarei o contrário E lhe mostrarei que mereço a sua estima Esta promessa Má restitui toda De que conta fazer? Não sei A noite me há de inspirar Liquidarei esse pouco que me resta Esse pouco que lhe resta? Sim Não me compreendeu, então Disse-lhe que estava pobre Não lhe resta, senão a miséria E... E... Balbuciou o moço pálido E com a alma suspensa Os lábios do velho Cuja voz tinha tomado Uma entonação solene Ao pronunciar aquele monossílabo E... As dívidas de seu pai Articulou o Sr. Almeida No mesmo tom Jorge deixou-se cair Sobre a cadeira Com desânimo Este último golpe O prostrara A sua energia Não resistia O velho Cuja intenção real Era impossível de adivinhar Porque às vezes Tornava-se benévolo Como um amigo E outras Severo Como um juiz Encarou-o Por algum tempo Com uma dureza De olhar inexprimível Assim Disse ele Eis um filho Que herdou um nome Sem mancha E uma fortuna De duzentos contos De réis E que depois De ter lançado Ao pó das ruas As gotas de suor Da fronte De seu pai Amassadas Durante trinta anos Atira Ao desprezo Aos carne A irrisão pública Esse nome sagrado Esse nome Que toda a praça Do Rio de Janeiro Respeitava Como símbolo Da honradez Diga-me Que título Merece este filho De um miserável De um infame Disse Jorge Levantando a cabeça Eu sou Mas a memória De meu pai Que eu venero Não pode ser manchada Pelos atos De um mau filho Senhor bem mostra Que não é negociante Não é preciso Ser negociante Para compreender O que é honra E probidade Senhor Almeida Mas é preciso ser negociante Para compreender Até que ponto Obriga a honra E a probidade De um negociante Seu pai devia Em vez de saudar Essas obrigações Com a riqueza Que lhe deixou Consumiu-a Em prazeres No dia Que mais tarde O arrependimento A angústia E agarrou-lhe pela mente Enquanto o senhor Almeida Com seu sorriso irônico Abotuava até a gola Da sua sobrecasaca Dispondo-se a sair Estamos entendidos senhor Pode mandar debitar-me Nos seus livros Pelas dívidas De seu pai Boa noite Adeus senhor O velho saiu direto E firme Com um homem No vigor da idade Jorge escutou O som de suas passadas Que ecoaram Surdamente No soalho Até o momento Em que a porta Da casa Fechou-se Então corvou A cabeça Sobre o braço Apoiado Ao umbral Da janela E chorou Quando um homem Chora Minha prima A dor adquire Um quer que seja De suave Uma voluptuosidade Inexprimível Sofre-se Mas sente-se Quase uma consolação Em sofrer Vós mulheres Que chorais A todo momento E cujas lágrimas São apenas Um sinal De vossa fraqueza Não conheceis Esse sublime Requinte da alma Que sente um alívio Em deixar-se vencer Pela dor Não compreendeis Como é triste Uma lágrima Nos olhos De um homem Fim do capítulo 4 Tchau 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 Tchau